Fala, meus amigos, eu sou o MarioGamerJ, vocês vêm em uma edição do MarioGamer, e hoje estaremos aqui para jogar de volta ao Minecraft, só que algo aconteceu no nosso mundo de survival na Earth, e eu quero mostrar para vocês, mas no momento que eu vou postar esse vídeo, falta exatamente 13 dias, é 13, para completar, para o canal completar 6 meses de canal, ou seja, por favor, compartilha o vídeo com seus amigos, e se inscreve no canal, se você não está assistindo, para conseguir chegar a 60 títulos antes do final desse mês, ou no caso, antes do dia 18. Então, gente, como vocês podem ver, eu estou aqui no Nether, exatamente. Advenço o que aconteceu? Eu meio que na hora que eu fui fazer o meu portal do Nether e tudo mais, eu decidi, ah, vou levar o meu isqueiro que está já quase acabando, deve ser o suficiente para ir e para voltar. E advenção o que aconteceu? Não foi o suficiente para ir e para voltar. Zambinho, maldito. Não foi o suficiente. Aí o isqueiro quebrou, mas eu falei, tudo bem, vou entrar aqui no Nether. E aí, eu entrei, advenção o que aconteceu? A primeira coisa que me aconteceu foi de um guest, um guest, sim, exatamente, um guest, aquele fantasma de gente, veio e... BOOM! O momento que eu estava construindo o Nether Hub, eu trouxe bastante comida para cá. E lembrando, como eu estou preso no Nether, essa vai ser a segunda temporada. Eu falei, pô, vou compartilhar. Eu falei, não, não pode ser. Aí o que eu fiz, quebrei com uma picareta de ferro. E agora o botão do Nether está incompleto, eu não consigo sair daqui dessa dimensão. Que bom que eu trouxe, finalmente eu trouxe vários itens para lá e tudo mais. Itens importantes aqui, como por exemplo, minha armadura dos deuses de Netherite. E também a minha skin de Amongst, afinal, o personagem teve que vestir essa skin de Amongst para poder sobreviver às altas pressões do Nether. E essa casa aqui foi a que eu construí, para sobreviver. Eu vou mudar minha casa de lá para cá, para pelo menos eu... Que raiva é isso de colocar a boca errado. Eu vou mudar minha casa para cá, para poder, sabe, ficar mais perto da lava, criar pontos melhores, etc. Mas eu estivesse com a vista da primeira coisa da nossa segunda temporada da nossa Saga das Duas Ilhas. Mas agora a saga será no Nether. O grandioso inferno do Minecraft. Ah, e só para vocês terem uma ideia da anatomia do meu local. Isso, Maric, a anatomia. Eu estou do lado de uma floresta de ba... Estou do lado de um... De um rucão inativo. O nome desse bião é Basalto. Basalto Delta. Aqui tem umas árvores da Crimson Forest. Que chique. Ali eu estou pensando em fazer alguma coisa. Eu vou tentar... Eu vou tentar... Eu vou pegar umas... 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 Umas aqui... Para eu ver onde é que isso aqui vai dar. Eu estou curioso. Porque além de uma... Eu quero fazer uma farm de... Meadowlite. Ó, que está bem aqui na nossa casa. Ou seja... Aqui... É um ótimo lugar para se formar ouro. Ou seja, ouro a gente tem de Arrudo. Dá para a gente trocar por Gravel com os Pig... Piglins. Tá aí. Não vai muito bonito se viver. Até porque é um inferno. Não sei por que alguém vai dizer que o inferno é bonito de viver. Mas foi isso. Amigo, falooou! Falooou! Que parigão. Salas aqui... Salas aqui... O que é isso?